Olha, agentes penitenciários de Santa Catarina participaram de um grande treinamento aqui em Blumenau. O curso de capacitação cresceu ao longo dessa semana e teve como objetivo preparar esses profissionais para todas as situações que, porventura, possam acontecer dentro ou fora da cadeia. Reportagem pra tela. Falha de procedimento, descumprimento de regra, ocasionará o desligamento imediato de qualquer um dos senhores e senhoras. Falhou, tá fora. Ninguém tá aqui pra brincar. É na sala de aula que eles recebem as primeiras orientações, como direitos e deveres de apenados e agentes. O aluno vai ser desligado se não tiver condições técnicas pra carregar o brevedo. Vocês não estão aqui pra brincar. Vocês não estão aqui pra dar risada, pra fazer de conta que tá tudo certo. Se você não formar o espírito de corpo no túnel, o túnel vai quebrar ou vai chegar muito pouco no final. Temos que tirar o corpo e direitos humanos são direitos somente das pessoas presas. Não vai ser fácil. Então foi projetado pra ser fácil. Mas não é impossível. Boa sorte. Da teoria pra prática. No apito, dois acionamentos com transição de arma. Prontou? Atenção. Ao comando de fogo, dois disparos. Prontou? Fogo. Técnicas de manuseio de armas. Fogo. Mais um, mais um, puxa. Alfa! Isso. Pega. Atira. Cicla ela. Atira. Cicla. Atira. Cicla. Atira. Tiros. Jogar da esquerda. E mais tiros. Técnicas de como ocupar uma cadeia durante uma rebelião. Eles foram levados à exaustão. Aprenderam a superar os próprios limites. Chega. Aqui o aluno vai embora. Por isso a eficiência técnica ou técnico vai embora. Não consegue bancar? Vai embora. Os dias não foram fáceis para esses agentes penitenciários que participaram de um forte treinamento organizado pela Academia de Justiça e Cidadania de Santa Catarina. O treinamento em técnicas de operações penitenciárias surge de uma necessidade que é crescente dentro do sistema prisional nas ações que os agentes penitenciários desenvolvem no dia a dia. Então a ideia é que eles passem por treinamento a fim de vivenciar as situações reais que eles podem encontrar no dia a dia e atuem dentro da legalidade utilizando os mecanismos legais que são permitidos e são regulamentados pelos instrumentos do Departamento de Administração Prisional. A intenção da Academia é capacitar os cerca de dois mil e trezentos agentes penitenciários de todo o estado de Santa Catarina. Esses profissionais aqui, além de cuidarem da parte interna das unidades, também são responsáveis em realizar de vinte a trinta mil escoltas todos os anos. O curso técnica de operações penitenciárias foi realizada na nova unidade de Blumenau. A intenção desta turma é incorporar a realidade e estar preparada para qualquer tipo de situação. Nós temos que, no primeiro momento, trabalhar na não filosofia de confronto, resolver os problemas que nós temos dentro do nosso dia a dia através do diálogo, mas, eventualmente, se ocorrer qualquer ato de indisciplina maior e mais negativo, nós temos que estar pronto para agir e usar o poder coercitivo do estado dentro do escalonamento da força. E é isso que hoje nós estamos dando uma qualificação operacional, ou relembrando os procedimentos aos nossos colegas que vão operacionalizar aqui dentro da penitenciária. Alfa! O profissional preparado comete menos erros. Quanto menos erros ele comete, mais sucesso nós temos no cumprimento da nossa missão institucional, enquanto agentes de estado. Obrigado! O profissional preparado comete menos erros. Obrigado! O profissional preparado comete menos erros.